Final de semana sangrento na capital, a gente começa o BG Manhã de hoje já falando de um crime que aconteceu na madrugada de hoje. Dois suspeitos realizaram um assalto a uma pizzaria na zona sudeste da capital. Após o crime, eles tentaram fugir, mas um popular que estava armado acabou alvejando um dos criminosos. Ele morreu momentos depois. O repórter Ponto 50 nos explica os detalhes. Agora, na tela do Balanço Geral Manhã. Uma dupla tentou realizar um assalto a uma pizzaria localizada no DC1, na Avenida Principal, bem ao lado da Fundação Bradesco. Era por volta de uma hora da manhã, quando os elementos chegaram na pizzaria, anunciaram um assalto. Eles recolheram pelo menos quatro aparelhos celulares e dois relógios. No momento em que eles estavam saindo da empresa, alguém que passava no local, avistou a situação e realizou o disparo de arma de fogo contra a dupla. Os dois saíram correndo. Um deles, alvejado, caiu ao chão e não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Em seus bolsos, dois dos relógios roubados na pizzaria. O outro elemento conseguiu fugir e levou consigo os celulares roubados. Na frente da pizzaria, eles deixaram a moto, moto essa de aplicativo, que minutos após, foi descoberto pela polícia que a mesma era uma moto roubada, minutos antes do fato no estabelecimento. Agora, os policiais militares do 8º Batalhão estão em rondas para tentar localizar o segundo participante deste crime. A delegacia de homicídios entra no caso para tentar chegar ao final desta situação, quem teria atirado nesta dupla, que tentou realizar um assalto, mas não contava que lá havia uma pessoa armada e treinada que iria intervir na situação, que acabou com o saldo de um dos bandidos mortos. O subtenente, o subtenente, fez com os senhores levantar informações em relação a este caso? Nós estávamos no quartel, aí chegou os populares numa moto, dizendo que estava tendo um assalto em andamento aqui no garagem. Aí, quando nós chegamos aqui, deparamos com este indivíduo aí, a óbito. Ele seria um dos praticantes do crime lá no caso, né, sub? É, possivelmente, é, possivelmente. A gente observou que tem uma moto ali, moto essa deixada para trás, seria a moto dos elementos? Podia ser, né? Podia que eles estavam nessa moto aí, pilotando essa moto aí. Com ele foi encontrado arma de fogo? Com ele não, mas nós rachamos, os populares entregaram uma bolsa dos funcionários lá da garagem, que precisaria, dois relógios. Dois relógios, né? Eles foram levados o celular também lá? Lá eles disseram que levaram o celular, provavelmente está com outro elemento que fugiu, né, isso? E a mais uma, aqui você acompanha pelas lentes do Repórter Ponto 50, para a TV Antena 10. Ah, infelizmente, isso é o que reserva o mundo do crime aos seus participantes, aos seus integrantes. Um homem perde a vida após realizar um assalto. Houve uma reação aí por parte de quem passava pelo local e ele foi morto. O comparsa conseguiu fugir, mas está aí esse registro do que a criminalidade é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Quem se aventura pelo mundo do crime sabe, sabe que isso pode acontecer. Mas é tudo ou nada, né? Assim, para eles, infelizmente, essa é a triste realidade do jovem, hoje, na sociedade. Está sujeito a ser atraído para o mundo do crime e, infelizmente, esse é o resultado. Um, dois. Muito triste. Perder a vida dessa forma. Obrigado. Obrigado.